Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo ótimo e hoje eu venho trazer para você mais uma pecinha para fazer aquelas lembrancinhas de fim de ano ainda dá tempo de você fazer, é super rápido de fazer uma peça que vai pouquíssimo material, dá para você usar aí com os seus detalhinhos e eu vou dar outras dicas também no decorrer do vídeo se você não tiver o material que eu vou usar aqui, tá bom? Eu vou usar pessoal, olha, esse tecido maravilhoso, olha que tecido alegre gente olha que coisa mais linda, eu amo laranja, quem me conhece já sabe disso e eu vou usar esse tecido aqui compondo, olha, com esse poazinho aqui de laranja, tá? Esses dois tecidos são da nossa parceira aqui do canal, a Petwork Curitiba, tá? Você que é minha inscrita ou minha seguidora lá do Instagram, você tem 10% de desconto isso mesmo, 10% de desconto com o meu cupom CRIS10 tudo mais, escrito tudo junto, tá? Bem simples aqui embaixo na descrição do vídeo, onde está escrito mais, tá? você clica nesse mais, vai abrir e aí tem todos os contatos ali da Petwork Curitiba, tá? o site, o WhatsApp, tudo tem direito, tá bom? Então é só fazer lá a compra, no final aparece o espaço pra você botar o cupom aí você escreve lá CRIS10, que aí você vai ter os 10% de desconto é claro nos tecidos que não estejam em promoção, beleza? Então vamos lá, aqui olha, eu já estruturei esse tecido que vai ser o da parte externa, tá? Estruturei numa manta R1, passei e fiz uma costurinha, ó, de segurança toda a volta aqui ele está medindo 23 por 23, é um quadrado e na mesma medida o tecido deforme, tá? nós vamos precisar também de um mosquetinho, tá? de uma argola, esse mosquetinho aqui é de 1 cm, aqui ó e aí a argola também de 1 cm, tá? um retalhinho de montana, tá? e é claro, também não poderia faltar a minha etiquetinha hoje eu vou usar essa piquetitinha redondinha, que é a coisa mais fofa quem faz pra mim etiquetas Kikabude, é claro, não poderia ser outra parceira, tá? eu vou usar essa daqui, eu vou colar ela com cola de contato no final que fica super bem colocado, já posso colocar na peça já pronta então isso facilita bastante, tá? e você que é minha inscrita, 5% de desconto basta entrar em contato com ela, tá? os contatos dela também estão aqui embaixo na descrição do vídeo deixa eu guardar isso aqui, pra gente começar então, tá? o que a gente vai fazer? nós vamos colocar aqui, olha, frente com frente desse jeitinho, ó tá? a frente do tecido externo, tá? pra frente do forno bem bonitinho botar uns alfinetes aqui pra segurar, ó e aí tem um detalhe aqui diferente é uma peça bem diferente, gente não tenho ainda aqui no canal eu fiz aqui, olha, pra facilitar a explicação dois triângulozinhos, ó vamos ver se eu consigo pegar cinco e meio cinco e meio e daqui dessa pontinha pra cá quatro esse outro triângulozinho aqui, ó é menorzinho, tá? quatro quatro e da pontinha pra cá três beleza? por quê? eu vou colocar eles aqui, ó vou encaixar aqui nesse cantinho se você não quiser fazer o molde você pode marcar daqui pra cá cinco e meio daqui pra cá cinco e meio e marca aqui do biquinho pra cá quatro centímetros, tá? por que isso? porque eu vou riscar aqui, ó é que como eu vou fazer várias já deixo esse molde aqui pronto que aí me facilita, tá? e o outro que é menor eu vou colocar no lado oposto a esse aqui, ó vou colocar aqui assim tá? e vou riscar aqui pra quem vai fazer muito vale a pena fazer um moldezinho assim como eu fiz, tá? se não você marca daqui pra cá quatro daqui pra cá quatro um raio aqui de três e risca, tá? o que a gente vai fazer? nós vamos costurar toda a volta vou deixar um espaço aqui, ó pra gente poder desvirar e aqui, ó vou costurando tudo a pé de máquina, tá? aqui eu vou costurar em cima do risco e aqui eu volto a costurar a pé de máquina, tá? chegando aqui em cima do risco também costurado, pessoal deixei aqui esse espacinho pra desvirar nós vamos cortar, tá? o excesso inclusive essa parte aqui, tá? corta aqui também vou cortar também esses cantinhos todinho pra que quando desvire desvire bonitinho aí já pode desvirar também, tá? pronto, pessoal desvirei, tá? agora o que a gente vai fazer? vai dar aquela passadinha que é pra assentar essa costura e nós vamos costurar bem na beiradinha pra dar o acabamento e aí aproveita já fecha aqui o espaço que a gente desvirou a peça, tá? ó, pessoal vai ficar desse jeitinho assim, tá? esse lado aqui é aquele lado menor e esse lado é o lado maior ok? então nós vamos dobrar olha o lado menor aqui, tá? eu vou trazer esse lado pra cá assim, ó desse jeito tá? e aí essa parte aqui do lado menor tá aqui embaixo eu vou fazer uma costura agora aqui, ó só aqui aqui embaixo não precisa costurei, tá? essa costura, gente é bem na beiradinha, tá? não precisa ser pé de máquina, não e aí agora, ó aqui nós vamos desvirar a gente vai trazer essa parte aqui, ó puxa aqui e a gente vai desvirar assim vai ficar tipo um cone tá? vai empurrando aqui, ó muito legal, gente você pode cortar vários num dia e no outro dia você só fecha é uma lembrancinha bem legal diferente pra você poder oferecer assim de aniversário até de casamento, né? você faz com tecido floral fica bem legal de aniversário você pode usar tecidos do tema da festa tá? aqui, olha tem que puxar bem isso aqui não pode ficar assim grosso não, tá? pronto, pessoal desvirei, ó vai ficar esse buraquinho aqui mesmo não tem problema porque, ó dobrei aqui, ó juntei assim certinho, ó pontinha com pontinha e achei aqui, ó o meio dessa parte aqui tá? porque aí, ó eu vou centralizar essa costura aqui, ó aqui com esse meio aqui dessa parte e aí agora eu vou trazer olha essa ponta pra cá tá? desse jeito e aí agora aqui eu vou passar uma costurinha bem aqui na pontinha só pra prender isso aqui, tá? eu chego pra cá assim, ó até fazer aqui rapidinho pra vocês verem chego essa parte pra cá e faço uma costura aqui bem na beiradinha assim, tá? vai ficar costurado desse jeito aqui ok? agora a gente faz uma dobra assim, ó vai trazer essa parte aqui, tá vendo? esse espaço todo aqui a gente dobra aqui no meio ó pra poder encaixar ele aqui assim, tá vendo? eu só preciso dobrar ele aqui pra eu poder achar essa dobra que eu tô fazendo aqui agora por quê? porque essa dobra aqui que surgiu olha na realidade ela vai formar pra mim o encaixe aqui, ó porque ele vai ficar desse jeito aqui assim tá? deixa eu prender aqui pra não perder vou fazer de novo desse lado deixa bem esticadinho assim ó vem dobra aqui assim, ó tá vendo? vinca bem aqui quem quiser ir no ferro nessa hora melhor ainda vinca bem aqui aí vai formar esse vinco aqui, ó esse vinco ele vai me ajudar ó a formar essa parte aqui que vai entrar ó vai formar tá vendo? uma espécie de carteirinha de porta-níquel porta-cartão e de uma forma totalmente diferente ó ó ó tá vendo? aí aqui nós vamos fazer o seguinte a gente vai passar uma costurinha aqui assim, ó pode ser nessa direção aqui da onde está a barra a gente passa aqui até onde der tá? depois passa isso aqui pra trás e aí vai passar a costurinha aqui, ó também até onde der não vai chegar até aqui embaixo porque tem muita coisa aqui dobrada e vai fazer a mesma coisa aqui desse lado tá? olha pessoal já está quase pronto a nossa bolsinha olha que é um pode ser um porta-cartão pode ser um porta-mótese mas eu vou dar algumas sugestões aqui pra vocês tá? eu vou fazer o meu olha desse jeitinho aqui, ó tá? e aí pra isso eu vou ter que descosturar essa parte aqui de cima tá? pra poder costurar aqui a manta a manta não o montana do jeito que eu vou colocar aqui assim, ó tá? quem não tiver o montana não tiver o mosquetão pode deixar assim costurado como está pode colocar aqui um velcro que eu acho que também fica muito bom pra esse tipo de peça, ó cola o velcro aqui, né? pode colar com super bonder ou cola de contato pode costurar se quiser costura aqui também e coloca o velcro tá? eu acho uma ótima opção ou então quem tem balancinho pode colocar aquele botão 80 ou então o botão imantado tá? com o balancinho porque essa parte aqui, olha na minha opinião fica muito grossa pra colocar o botão tic tac aquele botão reta tá? eu acho que fica muito grosso eu aqui no meu nem tentei porque eu falei não vai ficar então, olha quem quiser fazer como o meu eu vou descosturar aqui eu costurei de propósito tá? pra mostrar a vocês outras opções que muita gente me fala ai Cris mas eu não tenho montana então costura que também dá certo tá? aí ó só descosturar rapidinho eu vou ver aqui mais ou menos aonde que eu quero ele vai pegar mais ou menos aqui que o meu mosquetão é grande então eu vou costurar até aqui então eu vou cortar eu cortei esse montana com um centímetro tá? porque tem que ser o tamanho dessa argola aqui aqui eu vou botar um rebitezinho pra prender como eu fiz com esse daqui ó eu acho que os metais o montana super valoriza a peça né gente tem nem o que questionar então tá então eu vou costurar ele aqui ó eu vou botar uma dupla face aqui pra prender ele e aí eu vou costurar esse pedacinho aqui e aí ó eu vou ver mais ou menos essa distância e vou também costurar aqui em cima ó a minha argolinha olha pessoal que coisa mais linda que ficou você pode olha oferecer como porta absorvente né ó cabe certinho uma graça ou então pode colocar batom né assim pra ficar bem discretinho na sua bolsa né cabe também olha pra retocar a maquiagem ou como porta cartão né gente quérrimo ó cabe vários cartões aqui dentro dá pra botar também umas moedinhas aí vai né da criatividade e da necessidade da pessoa que vai ganhar essa lembrancinha maravilhosa né gente olha como é que o material né super valoriza a peça e a etiqueta também né olha como é que eu tô boba agora olha chiquérrima com o meu fundo aqui pra poder demonstrar as peças que eu ganhei da minha parceira aqui do canal etiquetas de Kikabud e aí você gostou acha que eu mereço aquele like aquele joinha então deixa esse like aí pra mim comenta aqui embaixo da onde que vocês estão assistindo se você gostou dessas peças gostaria de adquirir é pelo telefone 1299 1827 541 vou repetir 1299 1827 541 nós enviamos para todo o Brasil por transportadora tá bem então é isso pessoal muito obrigada um beijo enorme no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até a próxima